Salve, salve família! Tudo bom com vocês? Pra mim, quem não me conhece, meu nome é Thiago e quem é novo já vai deixando o like e se inscrevendo no canal e sejam bem-vindos. Família, hoje é o vídeo é as 10 dicas pra você crescer aqui no YouTube. Família, eu sou meio que novo aqui no canal, meu canal é recente, mas eu tenho um musical e eu vou passar 10 dicas aqui pra vocês de 10 de vídeo que eu acho que podem te ajudar. Então, bora lá! A primeira dica que eu dou pra vocês é 24 horas. Por exemplo, um desafio de 24 horas comendo comidas de uma cor, pode ser amarela, verde, 24 horas comendo comidas saudáveis, 24 horas comendo comidas estranhas. Resumindo, 24 horas comendo umas coisas específicas. Eu acho que é um vídeo que dá muito bem, tanto que é um vídeo muito legal de se assistir. Segunda ideia. Rotina da manhã. Galera, tipo, rotina da manhã é um vlog que você faz. Ó, galera, essa é a minha rotina, você mostra amanhã. Tem pessoas que fazem, tipo, por exemplo, assim que acorda até o meio-dia. Tem pessoas que fazem, tipo, assim que acorda até a noite. Mas ali você mostrou nesse período da manhã. Dica 3, vlog. Que é igual, tipo, esse negócio da rotina, família. Esse vídeo é um vídeo que dá muito bem, tanto que eu faço até que bastante no canal, se vocês olharem aí. E dá, dá bem o vídeo, família. Que no caso é o vlog, tipo, por exemplo, onde você quer mostrar, é como se fosse os stories do Instagram. Você mostra isso, meio que sua rotina, seu dia e tudo gravando. Por exemplo, você quer mostrar um vlog da sua viagem, um vlog da sonha com os amigos, um vlog no shopping. O vlog serve, tipo, um vídeo, não aleatório, mas mostrando o que se passa ali na sua vida, naquele momento. Quarta ideia do vídeo é o quê? Sobrevivendo com, por exemplo, sobrevivendo com 5 reais, com 10 reais. Esse é um vídeo muito legal, família. Porque, por exemplo, você vai lá no mercado e compra, tipo, esse desafio, ah, isso é sobrevivendo com 10 reais, que no caso foi o vídeo que eu fiz aqui pro canal. Você quer ouvir o vídeo ainda, família? Tá ali no meu canal, tá muito legal. Que no caso, sobrevivendo com 10 reais. Eu fui lá no mercado, fui lá e comprei coisas com 10 reais pra não passar o dia. E é um vídeo que é muito legal de você assistir. Quinta dica, que no caso é os looks. Tipo, você monta um look que você tem no seu guarda-roupa, uns looks fáceis, e muito bonitos, que geralmente eu gosto muito de assistir. Tanto as meninas quanto os meninos eu acho muito legal. Mostrando tênis, essas coisas. Eu acho muito legal assistir esse... Sexta ideia, que no caso é o tour. Família, esse eu gosto muito, muito, muito. Porém, eu não fiz aqui esse vídeo pro canal, então deixem nos comentários aí se vocês querem que eu faça. Que no caso do tour, gente, por exemplo, existe vários tours. Tour pelo meu guarda-roupa, você mostra o seu guarda-roupa. Tour pela minha casa, que no caso é meio que tipo um passeio pra pessoa conhecer do que se passa. Por exemplo, eu tava pensando em fazer um tour pela minha casa. Eu mostrei toda a minha casa aqui pra vocês. E existem vários tipos de tours. Tour por lojas, que também dá muito bom, família. É o que eu mais recomendo. Você tipo, dar um tour pra uma loja, mostrar os preços, que fica super legal o vídeo. Sétima dica. Essa aqui eu acho que é muito boa. E é um vídeo que eu vou trazer ainda pro canal. Eu já até pedi as coisas que ia fazendo comprinhas. Ainda mais do que que tá no auge, né? Que no caso é a Shein, Shopee, Mercado Livre. Dá super certo fazendo vídeos de comprinhas. Tem canais que eu conheço que cresceram muito rápido através desse vídeo. Eu acho que é um vídeo muito legal pra você que quer crescer. E crescer rápido, família. Porque é um vídeo muito legal de você assistir, tanto de quanto você fazer, né? Quem não gosta de fazer umas comprinhas aí? E eu recomendo demais você fazer esse vídeo. E o mesmo que eu quero muito fazer agora, né? Que eu até comprei minhas coisas pra fazer o vídeo comprinhas da Shopee. Então esperem aí no canal que vai lançar. Oitava dica aqui que é a trollagem. Cara, eu já fiz uns 3, 4 vídeos de trollagem aqui no meu canal. E é muito divertido. Tanto de fazer, tanto de assistir. E é muito legal. E tem diversas trollagens. Tem muitos, muitos tipos de trollagens. Hoje eu fiz a trollagem. Eu coloquei um balde em cima cheio de água no teto. Coloquei um cabo de vassoura. Mandei segurar. Hoje eu fiz várias trollagens. Peguei o celular do meu amigo. Coloquei um papel de parede de estrelas trincadas. Trulei ele. É muito legal. Tem várias. Eu acho que esse aí é o tema de vídeo que é mais versátil. Você consegue, tipo, colocar vários. E é muito fácil de você pensar numa trollagem legal. E é muito divertido de fazer. Nona dica. Que é o tente não. Que, no caso, dá pra você fazer tente não rir. Tente não comer. Tente não sentir nojo. Tente não fazer careta. Eu já fiz aqui pro canal o Tente Não Rir. Eu fiz a duas partes. Eu achei muito, muito, muito legal, família. Não é um vídeo difícil de fazer. Ao contrário, é muito fácil. E é muito divertido também. Que, no caso, igual mesmo. Eu já fiz o Tente Não Rir. Eu coloquei um tczinho aqui. E fiquei reagindo. É assim que ficou muito legal. Também não tente não comer. Você pode colocar, tipo, um prato na sua frente com amigos. Pra você, tipo, tentar não comer. Se você comer, você perde um ponto ali. No caso, eu não tente não rir. Eu deixava vidinhas aqui. E se eu risse, eu perdia uma vidinha. E, gente, é um vídeo que eu recomendo eu soube pra vocês fazer. E é muito fácil. Décima dica. Desafios. Gente, esse eu gosto demais. Eu já fiz desafio com meu irmão. Já fiz desafio com meu pai. E é muito, muito, muito legal, gente. Os desafios eu recomendo. Dá pra você fazer com o pessoal da família mesmo. Dá pra fazer com amigos. Que é muito, muito, muito legal. Desafios não é fácil. Tem vários desafios. Eu já fiz desafio da garrafa com meu pai. Que é muito legal. Tá até deixando aqui uma parte pra vocês verem. Aqui vocês podem ver como que é o desafio, né? Que se a taça passasse pro outro lado, meu pai perdia ou eu perdia. E é muito legal esse tipo de vídeo. Eu acho bem bacana fazer. Tem vários, tem muitos desafios. Não só o desafio da garrafa que é uma vibe bem mais de 2017. Mas também igual mesmo. Eu já fiz o desafio da taça. Que é, você coloca papel higiênico assim, ó. Um roguinho. E você vai puxando a taça com água e sem derrubar a água da taça. E eu já fiz diversos desafios aqui no canal. Se você quer ter uma noçãozinha de como que é, vai lá aqui no canal. Porque eu recomendo muito. Tem uns vídeos muito legais aqui. Dica bônus de ideia, família. Tem mais duas dicas aqui que eu vou dar que é o react. É praticamente um tente não rir. Só que igual mesmo, você pode, tipo, reagir de um clipe novo, de um artista, de uns vídeos que estão bombando. é pique-a-tente no rir, sabe? Você reage a um vídeo que você acha que tá bem legal. Que as pessoas também gostam muito de assistir. Eu também acho muito legal pra assistir. E a última dica aqui da bônus é o que? Unboxing, galera. Unboxing ou review. Que é o que? Também é parecido com as compras. Que você vai pegar igual mesmo um celular novo, algo que você comprou novo e mostrar, tipo, detalhado, cada detalhe da compra que você fez. Não da compra, do produto que você quer mostrar aí no unboxing. Eu acho muito legal. Eu mesma sou muito viciado em assistir esses vídeos assim. Eu acho muito da hora. Então, família, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham aí adquirido. Espero que vocês tenham absorvido alguma dica e que vocês achem legal. E boa sorte pra vocês. que eu acho que se você tá nesse vídeo, você tem um canal no YouTube e quer crescer. Boa sorte aí na sua jornada. Deixem um like, se inscrevam-se e ativem os sininhos. Muito obrigada, Valeu! Tchau!